Não sei dizer se a Polónia já passou o pior ou se não passou o pior. A Polónia é uma operação cotada. O que sei dizer é que a Polónia já é o segundo trimestre consecutivo que apresenta resultados positivos e que o risco que temos não é um risco de negócio, é um risco que temos classificado como político ou jurídico. E risco de negócio nós sabemos gerir. Riscos políticos ou jurídicos. É muito difícil perceber o que é que podemos ter pela frente. Portanto, é isso que vamos aguardar tranquilamente, fazer o nosso trabalho de uma forma muito ativa, manter um forte relacionamento dos clientes, melhorar a eficiência operativa, melhorar a capacidade comercial do banco e é isso que as equipes da Polónia, com muito trabalho e muito foco, porque é muito difícil trabalhar debaixo desse contexto e nós sabemos por experiência própria aqui em Portugal o que é estar debaixo dessa tensão e eles têm sido exímios na preservação da confiança dos clientes e é isso que espero. Capacidade, agilidade para lidar com o futuro num contexto de elevadíssima incerteza no tratamento de um risco que não está nas nossas mãos poder gerir. Portanto, não lhe posso dizer mais do que isso sobre a Polónia. Não lhe posso dizer mais do que isso sobre a Polónia. não lhe posso dizer mais do que isso sobre a Polónia. não lhe posso dizer mais do que isso sobre a Polónia.